Bom pessoal, muita gente tem voltado ao canal depois de vários anos que tinham parado de assistir ao canal e muita gente tem comentado o seguinte comentário Casio, tu não tinhas morrido? Mas ele não tinha morrido por um palhaço assassino? Mas um palhaço assassino não tinha morto ele? Etc, etc, etc Para aqueles que não sabem, há uns anos atrás, no dia de Halloween, no dia 31 de Outubro de 2016 eu fiz um vídeo chamado Palhaço Assassino Ataca e Mata o Youtuber Circasio Basicamente, naquela altura, eu estava viciado em ver vídeos de palhaços assassinos de coisas de terror e etc foi um mês e meio, mais ou menos onde eu quase todos os dias trazia um react de palhaços assassinos e vocês gostavam muito, achavam bueda fixe porque era conteúdo de terror e era uma coisa que eu não trazia ao canal e que agora já estava a trazer e vocês começaram a gostar bué e havia bué comentários e havia bué pedidos para eu continuar a trazer mais etc, etc Então, no dia 31 de Outubro, no dia de Halloween no dia das bruxas, eu decidi fazer um sketch dentro daquilo que era o react de um palhaço assassino que era, eu estava a reagir a um palhaço assassino a um vídeo de palhaços assassinos e, nisso, entrou um palhaço assassino dentro do meu quarto e matou-me Basicamente, é esta a história e agora nós vamos reagir e eu vou comentar por cima e falar sobre isto já passaram quase 5 anos deste vídeo vamos lá reagir Boas, pessoal! Boas, pessoal! Boas, pessoal! dia de bruxas e hoje é o último hoje eu tenho o episódio mais macabro mais destruidor mais animal não, não era na realidade o react em si mas era porque ia fazer o sketch então foi basicamente isso que aconteceu não era dos mais assustadores o que acontece neste vídeo é um palhaço assassino vestido de uma... Este vídeo acho que até foi do Raka Raka que era um canal era um canal que fazia sketch de coisas de terror ou coisas de... engraçadas ou seja o que for mas sempre transformavam tudo em bué sangue em bué ossos partidos em bué loucura e acabaram até por ser bloqueados entre aspas do YouTube começaram a perder bué subscritores visualizações e não sei o que porque todos os vídeos eram com sangue e eram com muita merda assim então o YouTube como estava na altura em que queria ser YouTube Kids e trazer o público infantil para o YouTube acabou por fazer com que tipo bloquear tudo que é conteúdo que tenha sangue que seja mau para as crianças um YouTuber chamado HowToBasic é assassinado por... Ah! Isto foi HowToBasic! Ok! Mas o Raka Raka aconteceu-lhe o mesmo HowToBasic é nojento HowToBasic é nojento é... estragar comida um atrás da outra todos os vídeos estragam comida eu não... não... não era muito fã mas... é no meio de um dos vídeos dele então bora lá em 3... 2... 1... peraí o vídeo ai... o vídeo tinha 3 minutos e 39 o vídeo que eu ia reagir e depois no fim o meu vídeo acabou de ficar quase com o mesmo tempo 30... 3 minutos e 35 eles deixam logo já uma mensagem a dizer que é para maiores de 18 anos que é idade restringida e não sei o que olhem ai... a quantidade de comida estragada panquecas, maionese, douradinhos hum... um frango inteiro tudo estragado, tudo... tudo para... olha isso mano... salsichas, jucaraças, ovos... para que é isso, mano? como vocês podem ver ele está a destruir salsichas, frango... coca cola, jucaraças... muita comida do mac, eu acho acho que isto é do mcdonalds não tenho a certeza está a destruir o frango... uvas jucaraças... olha para isso para que, mano? agora, mano, ele está a destruir um monte de coisas e, obviamente, é por isso que ele está a destruir comida do mcdonalds ele está a destruir comida do mcdonalds porque daqui a nada vai aparecer o ronald mcdonalds pois já... mas que é isso... como ele está a destruir comida do ronald mcdonalds ah, pois, é que este vídeo é exatamente por isso é que eu falei do raca raca este vídeo foi uma parceria do how to basic com o raca raca a pessoa que vai aparecer agora vestida de ronald mcdonalds é um dos irmãos do raca raca do canal raca raca 15 burgers, ele estava a destruir e agora estão a lhe bater a porta, mano ai 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 que assustador, mano ai ai o que carasças, mano? ai 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 acho que esta foi uma das primeiras vezes que mostraram que o how to basic acabou por mostrar a cara aliás, não sei se é mesmo o how to basic ou é um ator é da porrada, mano! vocês viram isso, mano? ai 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 é que fica bem realista, mano mano, arrebentou o gajo, mano, a porrada fica bem realista arrebentou o gajo, a porrada, mano morre, é que terem a mãe da podre de foda-se canto de exagero ele destruiu um monte de comida do mcdonalds, mano é por causa disso, mano é por causa disso, mano neste exato momento a minha porta abriu e podem ver que há um palhaço assassino um palhaço que entrou dentro do meu quarto e agora é que começa a parte do meu sketch ai ai ai, agora vai arrebentá-lo, mano agora vai arrebentá-lo de vez em quando olhava para a câmara tipo para falar com vocês e não sei o que e numa dessas olhei para a câmara para falar com vocês olha, com o machado e tudo na mão olhei para a câmara para falar com vocês o machado era real o machado era real numa dessas olhei para a câmara para falar com vocês e vi o palhaço atrás de mim ele está-lhe basicamente a perguntar qual é a sua comida favorita e assim agora eu vi o palhaço ele estava-lhe a perguntar qual era a comida favorita e o gajo tinha que dizer em mcdonalds senão ele ia ficar fetido entretanto olhei para a câmara e percebi que estava lá o palhaço que era um amigo meu que estava disfarçado obviamente de palhaço eu estou-te a filmar nós até pintamos e sujamos um monte de roupa com tinta vermelha e não sei o que tentamos primeiro com ketchup e ficava feio depois pusemos mas acabamos por usar bastante ketchup aliás o sangue que eu usei depois tipo para me sair da boca quando eu caí pela varanda e não sei o que era ketchup mas nós usamos ketchup e acho que usamos um bocadinho também de tinta de tinta vermelha daquela... os corantes de comida estão a ver? eu até também fiz um vídeo de uma piscina de sangue uma coisa assim do género eu estou-te a filmar eu estou-te a filmar eu fui sair pela varanda e olha aí nossa senhora se fosse um assassino tinha-me morto aí já com uma machadada na cabeça e já estava mas pronto eu basicamente saí pela varanda para não tentar afastar dele porque ele estava-se a chegar perto de mim fiquei sem espaço e acabei pelo susto acabei por cair pela varanda e a câmara foi comigo e caiu no chão também pronto estava bué da gorda estava bué da gorda aqui aqui pesava sei lá 110 quilos por aí neste momento eu estou a pesar 95 mas quando eu entro na faixa dos 100 dos 100 aos 105 começa-se a notar bué a diferença de peso estão a ver? o sangue peraí deixa-me voltar aqui só um bocadinho para trás eu estou-te assim eu estou-te assim esta cena até ficou fixe mano ficou bem feita na minha opinião isto ficou bem feito os meus óculos caíram aí no chão parecia que estavam partidos e obviamente a lei geima ao cair no chão e comecei a soltar sangue e o gancho já veio a arrastar o machado o machado era de verdade e por isso o som isto ficou muito bem feito mano não sei se vocês conseguiram perceber pessoal que aqui no final no momento em que ele vai atirar o machado o meu corte teve que ser assim para que se visse que estava ali o machado mas ao mesmo tempo fez com que para aqueles que estivessem mais atentos percebiam que o machado parou antes do corte o ataque parou antes do corte olha aí vejam lá não dá para perceber mano não dá para perceber e pronto e fui assassinado como é óbvio pessoal eu não fui assassinado isto foi um sketch do dia 31 de outubro dia das bruxas Halloween e eu até falei disso no inicio do vídeo mas também não disse que era um sketch nem ia falar do assunto né porque era para fazer uma cena que vocês achassem interessante e não só acharam interessante como teve 3.760.000 visualizações uma cena muito muito fixe e desde já muito obrigado a todos aqueles que gostaram deste vídeo e espero que tenham gostado aqui do meu react e a minha explicação obviamente eu não morri isto era só um sketch um vídeo como é que eu ia dizer não é dinâmico é um vídeo com história tipo que eu quis fazer para celebrar o dia 31 de outubro e eu espero que vocês tenham gostado agora da minha explicação tenham percebido que eu não morri não morri estou vivo estou bem está tudo fixe o tempo passou estou diferente é verdade já aconteceu muita coisa e para aqueles que estão a voltar para o canal depois de o último vídeo ter sido este o último vídeo que vocês assistiram obrigado por estarem a voltar espero que fiquem aqui e apoiem o canal com este novo tipo de conteúdo deixem um like partilhem comentem e é isto mais uma vez então espero que vocês tenham gostado e até a próxima FICAM BAY Tchau 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 Tchau